Bem-vindos a mais um vídeo de dupla survival. Pessoal, eu tô muito feliz porque nesse episódio a gente vai finalizar a nossa mansão da floresta. Olha a mansão que a gente fez no último episódio, junto com o meu amigo Mutaninho. Fala tu que eu tô cansado. Finalmente, fala tu que eu tô cansado. Você tá onde, Mutaninho? Tá no meio do mato? Ah, eu tô cansado no mato jogado. E em qual lugar do mato que o senhorzinho está então, Mutaninho? Que eu tenho um presente pra te dar aqui, Mutaninho. Tem um presente pra mim? Eu quero um presente pra mim. É, você tá aqui, ó. Tá aqui. Você tá em cima da casa. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vou tirar a chupeta. Chupeta. Ah, chupeta sim. Aqui, ó, Mutaninho. Aqui, ó. Olha um presentinho pra você aqui, ó. Vira de costas. Vira de costas. Pode... O presente tá no chão, já. É osso? Porque você é um cachorro? Seu filantra. Bom, gente. Não se esqueçam de deixar o like aí, o super like. Porque nossa meta é sempre passar dos 30 mil likes. Em todos os episódios aí de dupla survival. A gente tá bem feliz aí com o feedback de vocês e Mutano. A minha ideia, nesse vídeo, não era terminar essa casa. Era fazer alguma outra coisa, tá ligado? Só que o negócio é o seguinte, mano. A gente vai terminar essa casa nesse episódio. Porque no próximo episódio, talvez no próximo ou daqui uns dois episódios, a gente vai começar uma coisa maluca aqui no Minecraft, né, Mutano? Hum? Você quer fazer um dragão? Não, opa, 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 opa. Spoiler, spoiler, spoiler. Opa, galera. Dragão. Opa. Opa. Galera, o Mutano já falou aí, ó. O negócio vai ser louco. O negócio vai ser louco com certeza daqui a alguns episódios. Então vocês não perdem por esperar nos próximos episódios, né, Mutaninha? A galera vai ficar louca, né? Nossa, será que vai ficar louca? Será que vai dar boa aí também? Eu acho que a galera vai ficar louca. Pessoal, o que vocês acham que a gente vai começar a fazer no próximo episódio? Não vai... Eu posso falar pra galera que não é uma construção, Mutano? Hum... Acho que sim. Não é construção, né? Não é construção. Mas é uma coisa que vai ajudar a gente a fazer construção, né? É, também. É uma coisa que vai ajudar a gente a fazer construção. Eu posso dar um spoiler, tipo assim, bem pesado? Eu acho que pode. A gente vai inserir um negócio no nosso mundo. O que é que a gente vai colocar no nosso mundo? O negócio que começa com M e termina com D. É. Nossa, nada mais do que isso. Esse spoiler já tá ótimo, já. Olha, galera, vai ter que comentar aí o que vocês acham que é, ó. Vocês vão ter que comentar. Pra bons entendedores aí, uma soletrada já basta, né, Mutano? É, mas fiquem tranquilos, pessoal, que é um negócio que não vai estragar nosso mundo de jeito nenhum, 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 né, Mutano? Vai ficar mais legal ainda. É um negocinho bem simples, né, Mutano, que a gente vai colocar, né? Sim, vai ficar bem legal. É, porque, galera, a gente gosta muito de jogar Minecraft Vanilla. A gente nunca vai parar de jogar Minecraft Vanilla. É só um negocinho, tipo assim, um negócio bem, bem bobo, né, Mutano, que a gente vai pôr, né? Exatamente, bem bobo, bem... Tipo igual a tu, assim. É, tipo Mutano, entendeu? É. É isso daí. Então, nesse episódio, a gente vai terminar de fazer nossa casa, a gente vai entregar a chave pra rapaziada, né? Porque todo mundo vai querer morar aqui, né, Mutano? Nossa, vamos entregar a casa pra eles? Vamos entregar a casa com a chave na mão pra todos os inscritos do canal, velho. Vai entregar um download também do mapa? Não, 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 não. A gente tá, a gente tá construindo ainda, Mutano, calma. Se contenha, se contenha, meu amigo. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Mano, toda vez que eu faço casa, casarão assim, grande, a galera até fala. Pô, Lipão, não faz casarão grande, porque não tem muito o que você colocar dentro do casarão grande. O que que a gente pode fazer aqui? Vai ter muita coisa aqui, a gente vai fazer, nossa. Nossa. A gente vai fazer uma sala de fornalha aqui dentro, vamos fazer um monte de coisa aqui. A sala de fornalha, aquela sala de fornalha gigantesca, velho, que a gente tinha. A sala de baú, a sala de baú, tudo e mudar só, filho. Mutano, eu vou pegar aqui pedras, deixa eu pra entrelizar onde, mano? Mano, eu esqueci, eu fiz esse negócio aqui lá naquela fornalha, que tá lá perto do Nether, eu tenho que trazer ela pra cá, velho. Tá maluco, mano, lá perto do Nether? É, mas eu tinha feito, eu tava fazendo, eu tava farmando. Tá maluco? Mutano, eu estou voltando, hein, Mutano. Beleza, eu só tô aqui em off rapidinho. Ah, tá em off rapidinho? Você tá resolvendo algumas coisas do Minecraft? É, umas coisas do Minecraft. Do nosso mundo? Ah, Mutano. Pronto, pronto, resolvi, resolvi. Resolvido? Ô, Mutano, Mutano. Oi. Olha aqui pra mim. Ah! Ah! Vou pôr, hein? Vou pôr, hein? Vou pôr, hein, Mutano, vou pôr, hein? Mutano, se você chegar perto, eu vou ativar, hein? Tô com a cabeça na mão, ó. Eu tenho outra aqui. Ó. Não! Você não! Não, 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 não! Não! Tô maluco, família! Nossa, não brinca, mano, não brinca. Pensei que... Não, eu pensei que você ia colocar, mano, você é louco? Você é louco? Não, mas eu falei, você vai dar um trabalho mais depois, melhor não. Não, você tá maluco, mano. Foi lá em casa buscar o bagulho que a gente tinha, mano. Olha lá, olha lá, jubileu vinho lá, ó. Tá maluco, família. Não, não vou... Passa essa cabeça pra mim aí, Mutano. Passa essa cabeça pra mim. Não, 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 vai remoa, Mutano. Você tá um, mano. Ai, meu Deus do céu. Ô, Mutano. Quase que você me deu um ataque aqui no coração, velho. Vou até guardar essa cabeça aqui, mano. Nossa. Guarda mesmo, guarda mesmo. Tô com uma bordada com a gente. Fiquei com o cabeção como, mano? Em choque. Tá maluco, família? Essa daí é pra pirar o cabeção, né, mano? É, definitivamente. Fala tu, mano. Mas você achava que eu ia colocar? Não, você sabe que eu não sou louco, né? Ah, eu sei que você não é maluco, mas eu sou. Eu ia colocar. Eu ia colocar. Tá maluco, mano. Não, e você chegou perto. Eu... Mano, eu... Eu... Sei lá. Eu tinha, eu acho que... Um 70% de... Eu tava acreditando um 70% que você ia colocar isso. Eu jurava que você ia colocar, mano. Você imaginou, mano? Eu coloco. Não, a galera... Não, a galera ia ficar triste, mano. E a minha mãe, mano. Eu também, imagina. Nossa, essa casa aqui... Essa daqui é a melhor casa que a gente já fez até hoje, mano. Você é louca, a maior ainda. E a maior, a maior de todas. Você tá maluco. Olha, galera, bem show. A gente vai colocar o piso aqui e a gente já volta com vocês, tá bom? Vamos lá. Bom, galera, o negócio é o seguinte, família. Peguei aqui um pouquinho, ó, de tronco de carvalho. Nossa, já tô cheio aqui dos packs, hein, ô Mutaninho. Mutano, o Creeper explodiu o meu machado, velho, e minha espada, velho. Mano, sério? É, mano. Aquela era lá, velho, que você viu lá no lado. Você não viu ali do lado, mano? A minha espada também, minha espada... Minha espada também, eu acho que foi pro Beleleu, mano. Ah, você perdeu essa espada, velho. Aquela espada que solta fogo. Que solta fogo. Mano, eu não sei onde que foi a minha espada, galera. Ou será que eu deixei no baú quando fui guardar a areia das almas? Então ele te bate feito uma maionese, Mutano? Que papo é esse? Mutano, tô te estranhando, Mutaninho. Sei não, hein. Você bate, bate, bate. Pô, Mutano, agora eu tô... Tô com uma luz no meu ombro, a galera tá falando, na Facecam. Uma luz no seu ombro? É. O que que tem no seu ombro? Aquela luzinha lá, velho? Aquela luzinha lá, velho, coisa? Parece uma igreja aqui? É. Não sei se parece não, mano. Parece outra coisa que você falou pra mim. Ah, mas... Parece um... É, parece uma pedra. Mas é uma pedra. É, mano. É uma pedra, mano. Parece o pinheirinho de Natal, né, mano? O quê? Pinheirinho de Natal. É verdade, mano. Só faltam as folhas. Só faltam as folhas. O que que você acha de ir do lado ali e colocar uma planta, velho? Uma folhagem? Aonde? Ali naquele lado aqui, tá do lado da luz. Eu vi, mano. Que coisa? Eu vi no stories que você fez. É, falando isso. Então, mano, foi uma escrita. Que falou que eu vou fazer. Olha! Lipão já tá dando bote. Ela falou que ia ficar legal uma planta, mano. Ah, uma escrita, né? Uhum. E aí, o que que você acha, Mutano? Beleza. Mano, acho que essa escrita tá te solando, hein? Vai ficar legal uma planta aí, não, hein? Não fica legal uma planta, não, mano? Não, acho que não, mano. Não sei, velho. Ó, Mutano, a nossa casa tá ficando chique e dez, hein, mano? Fala a tua. Ó, vai ficar bala, hein, filho. Depois a gente vai fazer... Depois a gente pode fazer... Você tá fazendo o que aí em cima? Eu tô acertando o telhado, completando alguns blocos aqui. Boa. Aí depois, Mutano, a gente pode fazer a decoração, o pátio em volta. Aí vai ficar bala, mano. Aí vai ficar bala. Depois aí, tipo, daqui uns episódios, a gente coloca o nosso carro. Opa. Opa, opa. Ih, o aeroporto tá com a tinta, viu? Opa, opa, opa. Opa, opa, família. Vamos lá pro Time Lapse, família? Let's go. Olha, família. Olha, o negócio aqui tá ficando chique demais. Chique nos últimos. A gente completou aqui o segundo andar. Segundo andar da casa. Dá pra, inclusive, até ver um pouco, ó, do riozinho lá no fundo da nossa casa antiga. E aqui, galera, a gente vai fazer uma escadinha pra subir no andar de cima. Essa parte aqui vai ficar aberta mesmo. Mutano, eu tô curioso pra ver o que você fez aí em cima, velho. Eu nem vi o que você fez aí ainda. Não, mas você já sabe o que que vai, o que que rolou, né? Ah, Mutaninho. Deixa eu ver o que que tu fez aí em cima pra nós. Aqui é o sótão. Mano, que coisa massa que você fez aqui em cima, velho. No sótão, velho. Essa casa ficou muito chave, velho. E aqui tem a escadinha pra subir no telhado. Caraca, dá pra fazer a manutenção quando tiver goteira na casa? Opa. Mano, eu acho que o meu quarto vai ser aqui, velho. No sótão, velho. No meu quarto no sótão. Sabia que o meu tio morava numa casa que tinha sótão? E ele dormia no sótão? Ele dormia junto com os morcegos. Ô, louco. Isso aí era o Batman mesmo, hein? Era o Batman, meu parceiro. Tá maluco? Ai, meu Deus do céu. Nu, ficou massa. Agora a gente tem que fazer mais uma outra escada, velho, pra poder... Descer. Nossa, já tá amanhecendo. A noite toda. Olha o Tripper aqui, ó. Oi, Tripper. Como que tu tá, Tripperzinho? Nossa senhora, que aconteceu aí. Dentro da casa. Me encerrar, sério? Sim. Mano, você não pensa, não. Dentro da casa, Mutana. O que você fez, mano? Tô destruindo nosso barraco, mano. Barraco de plástico? Oi, sim. Ai, mano. Zoeira, Mutaninho. Tem que fazer uma escada, velho. Ó, galera, ó. Primeiro andar concluído. Segundo andar concluído. Terceiro andar concluído. Falta só fazer a escada, velho. Pra gente subir do primeiro andar pro segundo. Que tal a gente fazer uma escadona aqui, já logo no início aqui, Mutano? Nossa, mano. Essa parte tá muito massa. O que que eu ia fazer aqui em cima, velho? Desce aqui pra você trocar uma ideia comigo, Mutano. Aqui, ó. Tô aqui embaixo, aqui no início da casa. Ó, o que você acha da gente fazer uma escadona já aqui, ó? Na frente da casa aqui, já. Logo na frente, ó. Bem no meio. Nossa, isso tá legal, mano. Mas tem que vir até o fundo da parede aqui pra poder pegar a parede. Uma escadona que sobe e depois lá na frente, tipo, vai pra dois lados. Um pra cada lado, assim. O negócio aqui vai ser louco pra gente calcular isso daqui, mano. Vai ser barra, vai ser dez, vai ser nota mil. Vai ser nota mil. Eu sou o Mano Lipão, o mais profista do Brasil. Eu sou o mais profista do Brasil. Fala tu, Mutano. Mas que eu sei lá, não. Aí, Mutano. Fiquei sabendo que você tá me encarando pro X1 no GTA. Que papo é esse? Eu ia falar agora. Vamos X1 no GTA, filho. Pra você perder? Eu vou perder. Tá achando aí, tá achando aí. Tá achando aí que eu vou dar mole. Meu filhão. Quando você nasceu, eu já tava dando aula no GTA, mano. Tá bom, deixa eu ver isso então depois. Tá maluco, Mutano. Quero X1, quero X1. Se perder, eu vou passar vergonha no meu canal. Aqui, ó. Completo reto. Mesmo. Ou abre aqui do lado. É melhor abrir pro lado, né, mano? Então assim fica muito simples, né? É, muito simples. É aqui mesmo, aqui, ó. Aqui assim? Aqui assim, ó. Aqui, ó. Isso, aí é aqui o quebra, ó. Agora vai ficar bala, hein, mano? Agora vai ficar bala demais, Mutaninho. Por isso que eu falo. Duas cabeças, penso mais do que uma. Penso melhor que uma. Penso o quê? Mais do que uma. Boa, meu compadre. Vai ser isso aí, meu parceiro. Vai ser poucas, né, mano? Poucas. Poucas e nada delas. Poucas e nada delas. É isso, Mutaninho. Alô, Mutaninho? Alô? Alô? Alô, agora eu tô te ouvindo. Meu fone tá com problema, mano. Oxi. Joga fora. Ah, agora o meu fone começou a dar uns piripa aqui. Vai lá comprar outro. Calma aí, Mutana. Tô calmo. Meu fone tá com uns problemas, mano. Tô vendo aí, joga esse fone aí. Jogar fora esse bagulho aí. Esse fone ruim aí. Tem que comprar um fone novo, pô. Cada nova vira nova fone novo. Mas é novo, mano. Esse fone tem nem 3D e já tá zoado. Não funciona? Sem fio? Sério que é novo esse fone, hein? É novo esse fone, mano. Tô louco, mano. Essa casa aqui ficou de respeito, hein, mano. Sabe o que falta aqui? A gente pegar algumas árvores e plantar do lado. Ó, Mutaninho. Vou colocar o osso aqui, hein. Ah, tinha pouco. Tá, coloquei aqui. Tem lá na Mabitrap, pô. Tem outra, amor. Tem lá na Mabitrap. Eu só vou arrumar aqui o pátio agora da casa, velho. Pra ficar bala, mano. Porque agora a gente, depois desse episódio, a gente não vai mais mexer em episódio na casa, né, velho? Não, não vou mais repetir. É. Quem sabe daqui a alguns dias fazer alguma coisa dentro da casa. Tipo, alguma farm, né? Boa, 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 boa. Mutaninho, outra coisa que eu vou fazer, mano. Vou pegar cerca. Vamos lá buscar, família. Peguei muitas coisas, Mutaninho. Peguei cerca, peguei lampião. Mano, vai ficar a chave na nossa casa, velho. Vamos ver, vamos ver. Eu acho que aqui em cima tá legal, hein, mano. Aqui em cima você caprichou. Ó. Nosso quarto pode ser aqui, ó, Mutana. Aqui, ó. Vamos dormir juntinho, Mutana? Que quarto secreto aí, hein? Cadê, cadê, cadê? Olha aqui, Mutana, ó. Ah, você não viu aqui não? Tipo. Ó. O que que tu acha? Feita não, Mutana. Ah, seu vagalume. Você tem sobrando o tronco de carvalho escuro, Mutana? Tem, tem, tem. Tem, tem. Eu queria fazer uma decoração bem legal aqui, é... Aqui na frente da casa, velho. Se você conseguisse me passar. Cadê você? Estou aí aqui, my friend. A gente poderia lançar um tapete aqui na frente, né, mano? Aqui é um tapetão vermelho. É, mano. Aqui embaixo a gente tem que fazer um tapete ainda. Nossa, mas tem muita coisa a fazer. Mano, a gente tá há muito tempo que a gente fez nada, velho. É, a gente não fez quase nada. Nossa, que legal. Eu sei que a gente fez em volta. Ficou massa. Olha o que que eu vou fazer. Olha, Mutana, o que eu vou fazer aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Ó, aqui, ó. Aí aqui... Ó. Aí aqui eu vou colocar, ó. Pego aqui as minhas cerquinhas, ó. Ó. Minha cerquinha aqui. Ah, será que a gente tá manjando a decoração, velho? Ó, sim. Nossa, tá muito barra isso aqui, hein? A gente tem que dar um nome pra nossa casa. Casa do Mutano. Casa do Mutano. Essa aqui é a minha casa, minha respeita. Aqui, mano. Aqui pode ser a sala de baú, velho. Aonde que pode ser a sala de baú? Aqui embaixo já, Fih. É, galera. O que que vocês acham, pessoal, da gente fazer a sala do baú? É, bem aqui, mano, a sala de baú. Ó, eu acho que desse lado que você tá é melhor. Porque desse lado aqui tem a ravina aqui, ó. Desse lado. Então, do lado que você tá é melhor. De fazer. Então, aqui, ó. Aqui a gente faz a... Aqui, ó. Daqui pra lá, pra cá, assim. A gente... É o sistema, entendeu? É o sistema. É o sistema, é o sistema. É, vamos ver. E aqui em cima a gente pode fazer a fornalha? A fornalha pode ser aqui embaixo, do outro lado. A gente pode dividir os negócios aqui. Pode dividir, tipo um... Tipo assim, um lado aqui, ó. Um lado de fornalha. É, um lado, tipo, o negócio dos baús. Aqui tem um espaço. E aqui desse lado aqui é a fornalha, ó. Gigante. Exatamente, exatamente. Ó, aqui na parte de cima vai ser o nosso quarto, né? Que ficou bem legal. Aqui na janelinha. Aí eu só... Mano, o nosso quarto ficou muito top aqui no sótão. Galera, olha isso. Na... Na... Aqui a gente pode meter um monte de quarto, é ficar a chave? É, fazer um... Tipo, vários quadrados e um corredorzão pra entrar em cada quarto. Cada quarto, exato. Mas enfim, galera. Deu pra tomar forma aqui na nossa mansão medieval. Mansão da Floresta. Mansão do Mutano. Mansão do Lipão. Se você gostou da mansão, deixa logo o likezão. Mano, ficou top. Ficou top, hein, Mutano. Mano, veja o que eu fiz aqui na frente. Ó, lancei a cerquinha. E aí, coloquei uns matinhos aqui, pá, ó. O matinho ficou massa, velho. Ficou naturalzíssimo. Ficou naturalzíssimo. Eu vou até subir aqui, mano. Nossa, ficou chave, hein, mano. Nossa, mano, é tão grande que a gente não consegue acabar, não. É, tão grande que a gente não consegue, galera. Acabar a casa. Eu pensei que a gente ia acabar, velho. Não dá pra acabar, não. Não dá pra acabar, não, galera. Que a gente já tá aqui há quase duas horas já fazendo esse bagulho aqui, família. Nossa, tá muito tempo aqui, velho. É, eu vou tentar subir aqui nessa árvore aqui, mano. Boa, subi. Nossa, agora tá tomando forma, gente. Nossa, que casinha legal. Ah, tem que iluminar ali dentro, que tem uma aranha ali dentro. Mas dá pra ver um pouquinho já do andar de cima. Ficou chave, né, Mutano? Nossa, ficou muito massa, mano. E é isso, então, pessoal. Anotinha aí de 0 a 10 pra casa. No próximo episódio tem novidade. Fiquem ligados no canal. Um abração aqui do Lipão. Até a próxima e fui. Tchau, tchau. Vou te desapegar no GTA, hein, seu safado? Ah, vai nada. Vai perder no bão. Hum, hum. Hum.